O ideal seria um mundo de inclusão e acessibilidade, mas sabemos que essa não é a realidade. Pedagogia em ação de hoje chega para você entender melhor a vida de pessoas nessas condições. A trajetória para chegar ao ensino superior e como é a vida de quem passou por tudo isso e hoje trabalha para alcançar o seu lugar, levando diversidade às instituições de ensino. Capacitismo é uma forma de preconceito em relação às pessoas com deficiência ou algum transtorno. É toda forma que a gente tem de diminuir e de visualizar aquela pessoa como uma pessoa incapaz, reforçando esse comportamento negativo em relação a essas pessoas. Quando eu entro numa universidade, eu entro para se sentir mais do quê? Mais um, mas não é só mais um colega, tipo, completar como um número. Ah, porque é uma pessoa ali como um ser humano, como qualquer outro. Não é por questão da minha característica, ou por questão do seu capacitismo, que a gente muitas vezes nos coloca como super-heróis ou fracassados, mas na verdade não. Somos seres humanos, somos gente que não se trata como gente. Então, na inclusão, a gente espera que essa responsabilidade venha da universidade e de todos. Então, quando você faz uma inclusão dentro de uma universidade, que não é só professores que têm que fazer esse trabalho, vem de uma questão coletiva. O capacitismo pode influenciar, impactar a vida de alguém, prejudicando na maneira como nós vamos enxergar essas pessoas. Por quê? Quando a gente utiliza do capacitismo, a gente menospreza o potencial e a capacidade que aquele indivíduo tem, dele se desenvolver e apresentar as habilidades e potencialidades dele como qualquer outro ser humano. Eu tenho uma deficiência motora intelectual leve, que eu tenho a aula de paralideia cerebral. Então, até os 17 anos, eu estava no ensino fundamental. Acabou que eu tive uma escola que tinha inclusão, que era uma escola de ensino à distância, para o termino fundamental. E é difícil, porque também, por exemplo, a educação, inclusive, não é muito boa no Brasil. Não é só privado, tanto privado quanto público. Então, acabava que muitas vezes você tinha essa precariedade, muitas vezes você acabava com 17 anos fazendo uma escola, fazendo a terceira série. E aí, tipo, fazer um ensino à distância também não era tão fácil. E acabava que você levou um tempinho, igual a minha parte também tinha as possibilidades. Mas acabava que a escola não ajudava, porque, por mais que tinha um apoio, tinha consulta na prova, acabava que ele demorou um tempo para eu terminar isso. Aí, chegar numa universidade, há uns 26 anos. Então, para mim, foi tudo atrasado. Dificuldade de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Especificamente, em tema de licenciatura, não dá para dizer uma pessoa com deficiência, porque são inúmeras. Eu diria para você que uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela enfrenta a dificuldade já na faculdade, com a própria construção do material didático, que praticamente inexiste, e enfrenta a dificuldade de lidar com espaços de ensino preparados, pensados, construídos para quem não tem deficiência. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, quando eu vou fazer entrevista, por exemplo, imagina que eu estivesse procurando emprego, por muitas vezes eu ouvia a pergunta, como é que você vai escrever no quadro? E eu sempre dizia, não, eu não vou escrever no quadro. Então, essas dificuldades, elas são muito próprias de cada deficiência. Quando eu comecei a lecionar propriamente, teve a questão do quadro, que eu já comentei com você, teve a questão dos livros, porque os livros são o tempo inteiro pensados para um professor sem deficiência. Houve a questão do estranhamento que existe por parte dos colegas, muitas vezes por parte do próprio estudante, e, sobretudo, de quem pode te dar a oportunidade de lecionar, efetivamente, o empregador do ensino superior, no meu caso. Então, eu diria para você que, no mínimo, no mínimo, uma dificuldade que eu tive foi o estranhamento. Até hoje, quando eu chego em sala de aula, é muito engraçado, porque, geralmente, as turmas que nunca tiveram aula comigo, elas comentam muito, e o professor é cego, e o professor é cego, e isso vira quase que um telefone sem fio na sala. Mas não dá para listar só essas. São muitas que a gente, muitas vezes, só se dá conta delas quando está vivendo. Então, na minha visão, as medidas que as instituições podem tomar, em primeiro lugar, seria a conscientização. Conscientizar as pessoas de que todos nós somos diferentes e cada um precisa de uma adequação. Então, trabalhar com a visão de equidade é fundamental nesses casos, para que a gente possa realmente ter um ambiente que seja inclusivo. Então, incluir é conhecer a deficiência e o transtorno que a criança apresenta, para poder, a partir disso, promover meios de adaptação e inclusão escolar. A falta de estrutura vai influenciar de forma significativa no desenvolvimento do indivíduo, porque se a escola não for inclusiva, se ela não perceber a potencialidade daquele indivíduo dentro do ambiente escolar, ela tende a também passar uma imagem capacitista para a sociedade. Então, a escola é um grande campo social que a gente pode promover essa consciência, esse conhecimento, diminuindo as diferenças sociais e diminuindo também essa visão preconceituosa do indivíduo com deficiência. Então, isso vai favorecer a entrada desse indivíduo não só na faculdade, como também no mercado de trabalho. É importante que a gente tenha um ambiente social que seja adaptado e também a tecnologia vai favorecer o desenvolvimento da pessoa com PCD. Por quê? Porque quando é adaptado, essa pessoa pode desenvolver ali aquelas habilidades que ela possui. então, tanto o ambiente tecnológico quanto o ambiente social precisa ser adaptado às pessoas com necessidades educativas especiais. A tecnologia torna as coisas possíveis para quem tem deficiência, ao mesmo tempo que torna as coisas mais fáceis para quem não tem. Então, eu diria para você que sim, a tecnologia ajuda e ajuda muito. Agora que você sabe um pouco mais sobre a luta capacitista e a importância de derrubar algumas barreiras, que tal ficar por dentro dos próximos programas e estar sempre antenado nas curiosidades e realidades do nosso ensino? É só ficar ligado nas redes sociais da TV Uva.